Olha, você viu aqui no início do programa a situação lá em Parnaíba, né? Tudo alagado. Pois é, muitos bairros de Trezina ficam completamente alagados. Nesse período chuvoso, causando diversos transtornos aos moradores. Um dos grandes perigos desta época do ano são as doenças provocadas por pragas urbanas, como a doença do rato, conhecida como leptospirose, hepatite, étano e viroses. Para prevenir a expansão dessas doenças, o Conselho Federal de Química elaborou uma cartilha para alertar a população. Sobre esse assunto, vamos conversar a partir de agora com o infectologista Tiago Luiz Vasconcelos. Seja muito bem-vindo ao nosso estúdio mais uma vez para a gente trazer essa prestação de serviço e também de saúde à nossa população. São muitos vetores que provocam doenças e essas doenças são preocupantes. A gente vive nesse período chuvoso tentando fugir desses alagamentos que são até inevitáveis, né? E quando acaba essa história, ficam aí algumas doenças, né? Isso, doutor. Bom dia. Seja bem-vindo. Bom dia. Bom dia, Trez. Bom dia a todos. Pois é, como a gente sabe, o Terezinense, o Piauíense, não é muito acostumado com muita água. Mas, infelizmente, a gente tem um tripé que não está muito a favor da gente. A nossa infraestrutura como cidade, como estado, não é muito boa em relação ao escoamento das águas. Nós não fazemos nossa parte descartando o lixo da maneira incorreta, criando locais de proliferação de insetos. Então, assim, a soma de todos os fatores faz com que essa situação piore cada vez mais. Então, tem algumas doenças aí que a população precisa ficar mais cuidadosa, tomar alguns cuidados, prevenir realmente. Em relação ao enchente em si, a gente tem que ter muito cuidado em relação à leptospirose, porque a leptospirose é uma doença que é causada por uma bactéria que fica na urina do rato e a enchente faz com que essa urina tenha acesso maior à população. Então, assim, normalmente aquela pessoa que tem, teve acesso a uma água contaminada e que evolua com febre, dor no corpo, mal-estar, mais ou menos aquela mesma sintomatologia de uma síndrome febre ou viral, apesar de ser bacteriana, leptospirose, ela deve procurar um atendimento médico para se poder fazer a diferenciação dessas doenças. Crescem as demandas nesse período relacionada a esse tipo de doença aqui no estado, aqui na capital? Cresce porque a água faz com que essas fezes dos ratos, que na grande maioria das vezes ficam ali escondidas, entrem em acesso a, ficam mais acessíveis à população. Isso gerou uma preocupação muito grande, porque principalmente motociclistas que andam nesse período, eles têm que andar com um paramento ali realmente, com aquela capa de chuva, para ver se dá uma protegida, né? Na verdade, todos. Às vezes a gente, na própria casa da gente, quando a água adentra a casa, por vários motivos, como eu falei anteriormente, ela vem carreando várias substâncias, vários produtos que podem fazer com que a pessoa adoeça de várias maneiras possíveis. E mesmo que o alagamento passe, fica aqueles criadores de insetos, e além disso, a água deixa contaminados superfícies, objetos, alimentos. Então a gente tem que tomar cuidado também depois que a situação ocorre, depois do alagamento e fazer a correta higienização de tudo para se poder saber o que pode se consumir, o que não se pode consumir, o que vai fazer mal para a saúde com o passar do tempo. Eu vou pedir para colocarem aqui na nossa tela, né? Para o telespectador de casa ver direitinho, essa cartilha que foi disponibilizada aí pelo Conselho Federal de Química. Coloca aí na tela essa cartilha. Tá aí, gente? Você tem acesso a esse material lá no site da Agência Brasil, nacional, federal, todas as informações, um pouquinho dessa cartela, que é muito importante aí para a população ter alguns cuidados, né? Sim, principalmente porque nós não estamos acostumados a isso. A própria higienização das mãos, que é uma coisa que a gente aprende lá, desde quando a gente é criança. Pequenininho, na creche. É, a gente já não segue muito bem aqui, então a gente não tem essa educação já plena de fazer a higienização das mãos quando sai do banheiro, quando vai se alimentar. Quando tem essa situação de alagamento que faz com que a pessoa fique em contato com uma água contaminada, isso piora exponencialmente, fazendo com que a população fique à mercê de várias doenças. Então fica aí esse alerta a toda a população. Vamos higienizar os espaços, os ambientes, as mãos e tomar cuidado realmente com os alagamentos. Porque às vezes você sai assim de casa cedinho, nesse período, como está chovendo bastante, pega aquele aguaceiro danado, chega no trabalho, não tem como ali higienizar e por aí vai. Exatamente, aí tudo começa daí. Nem sempre a gente vai ter essa possibilidade, mas a gente tem que fazer de tudo para se poder fazer com que essa higienização ocorra e diminua-se o risco da contaminação. Pois pronto, fica aí esse recadinho a toda a população. Tem dúvida? Vai lá nessa cartilha. Inclusive esse material vai constar lá no nosso Instagram, arroba bgmanhã.pi. Então, em caso de dúvida, vai lá se certificar e também aí nesses porta-vozes oficiais como a Agência Brasil que trouxe essa informação lá do Conselho Federal de Química. muito obrigada pela informação. O senhor é sempre bem-vindo aqui ao nosso estúdio. Eu que agradeço. Bom dia a todos. Tá aí, gente. Essa foi a nossa entrevista em estúdio de hoje com prestação de serviço para você.